Como é que eu consigo girar pra cá? Aí, ó. Não dá pra botar pra baixo, não? Ô, dá, meu irmão. Aponta pra cá o microfone. Acho que não dá, não. Erradamente não dá, né? Era pra dar, né? Caralho, porra. Que bagulho carão que vocês compraram. Obrigado, irmão. Barulho de sapo? Qual o sapo que vai ser... Não, não. Olha o que vai fazer esse cara. Preciso de... Não tem... Aqui tem rodinha. Preciso de uma madeirinha, madeirinha, madeirinha. Rápido. Aqui, ó. Madeirona. Parece um cavalo andando. Não ficou, não, né? Não ficou igual, não, né? Ficou, não. Ô, mas eu vou contar uma piada sobre o sapo agora. Sabe o que o sapo falou pro Bob Marley? Sabe o que o sapo... Sabe o que o Bob Marley respondeu pro sapo? Nada, porque ele morreu. Pô, é, viado. Tá pagando de doidão, hein? Não, pagou de loque agora. Porra, que isso? Não, viado. Não, porra. No finalzinho, pô. 45 do segundo tempo, pô. Não, o cara me faz um gol contra desse. Porra, irmão. Eu tô mauzão aqui, mano. Perante geral, papo reto. Caralho, mó galerão assistindo isso, hein? E tem mó galerão assistindo isso, hein? Mano, eu me pergunto todo dia. Por que eu dei certo ainda, mano? Sério. Porque você tem um brilho, cara. Ai, obrigado. Caralho, você voltou com os olhão vermelho, mano. Mano, explodiu uma tronca aí embaixo. Tá ligado, né? Porra, mano. Fora das câmeras aqui, o podpai. Ele tá tudo no Jess Pink, mano. A brisa passa, faz fumaça, quer a volta e vai na vara, 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 vai. Que música é essa, meu? Ô, louco, parça. Gol da mente. Que eu vejo o quê? Que eu fumei um baseado em minha mente. Ficolé. Senta na vinha, que eu sei que tá comendo. Cara, eu tô a bandeirinha do Brasil, moleque. Ó o velho da van. Caralho, pode crer aí, ó. Ah, não, não falou bagulho desse, mano. Caralho, a cueca é maior que a permuta dele. Nossa senhora. Ô, Igor, o seu testículo tá muito apertado, mano. Tá mesmo. Dá uma sentada aí, na moral. Nossa, velho, parece uma pochete. Qual é, mano? Caralho. Parece um sapo. Caralho, Bob Bornequist que deixou isso aqui? Bob Bornequist. Caralho, foda. Mas, cara, eu acho que você contou mal a piada. É uma maneira que eu já tava muito rindo. Mas é porque não foi porque o Bob Marley morreu. É porque ele está morto, entendeu? Não foi porque ele morreu que ele não conseguiu falar com o sapo. A gente tá falando dessa conversa hoje. Mano, mas... E o que eu falei é piada também. Sapo nem fala, mano. Tipo, não tem como o sapo falar com o Bob Marley, tá ligado? Por isso que ele fez... Ah, mentira. Mолог. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma